Bola mais um beck que vai sair um som Que o beat do Murilo do LT tá muito bom Que eu bolo as ideias pra quem não interessa Pra quem não tem pressa de ouvir e escutar Que uma garota me deixou chateado Me deixou sem cabeça até na hora de sentar Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia Sem cartão clonado Que eu canto e ganho bem pra caralho Então vou esticar a porra toda Eu vou que São Paulo Vou lá na rua Augusta com meu traço Sair comprando essas putas todas Sabe assim eu te esqueço Com alguém que tá do mesmo jeito Quem sabe assim eu me relembro Com alguém que senta do seu mesmo jeito Na cama safada Saudade de te ver pelada Por isso que eu cresci igual você É da mesma raça Tá me olhando com aquela cara Tá com a mesma gira que você É na mesma casa Eu não acreditei naquela casa Tive entendido seu modo de viver Sua safada Mete o pé da minha quebrada A minha cara cê nunca mais vê Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Tô solteirão Tô me curando com aquela terapia Pra que isso minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Tô solteirão Tô me curando com aquela terapia Sem cartão clonado Que eu canto e ganho bem pra caralho Eu fiz do jeito que você vou mexer com a porra toda Eu fui em São Paulo Vou lá na rua Augusta com meu prato Saí comprando essas putas todas Pra que isso minha menina? Cê me deixou do jeito que eu queria ficar Pra ficar assim porra Desse jeito mesmo Solteirão Tranquilão Saí comprando essas putas todas Saí comprando essas putas todas Saí comprando essas putas todas No perro Tcham 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 Cura, cura, cura Cura, cura